Através a fé de quatro homens Dois homens de oração Levantam o paralítico do chão Na porta a forma o azar E quando não há mais os quatro Nem os três e muito menos dois Você derruba o gigante Pra surgir um Jonatas logo depois Mas o que fazer se ele partir Com certeza sozinho não dá pra seguir Um dia uma mulher Enferma ficou Sem amigos para orar Todo mundo se afastou Seu recurso foi a fé Ela rompeu a multidão Tocou na orla do vestido de Jesus E recebeu a salvação Se os amigos se afastam Ainda resta fé Se ninguém se aproximar Pra te colocar de pé Ainda assim é possível Alcançar um milagre impossível É viver sem fé Quando a solidão se torna O maior dos gigantes O recurso acaba Nada é como antes Ainda assim é possível Alcançar um milagre impossível É viver sem fé O justo vive pela fé Um dia uma mulher Enferma ficou Sem amigos para orar Sem amigos para orar Todo mundo se afastou Seu recurso foi a fé Ela rompeu a multidão Tocou na orla do vestido de Jesus E recebeu a salvação Seu recurso foi a salvação Seus amigos se afastam Ainda resta fé Se ninguém se aproximar Pra te colocar de pé Ainda assim é possível Alcançar um milagre impossível É viver sem fé É viver sem fé Quando a solidão se torna O maior dos gigantes O recurso acaba Nada é como antes Ainda assim é possível Alcançar um milagre impossível É viver sem fé É viver sem fé O justo vive pela fé Você depende da graça Você depende da graça Você depende da graça Ela te basta, ela te basta Se os amigos se afastam, ainda resta fé Se ninguém se aproximar pra te colocar de pé Ainda assim é possível, alcançar um milagre Impossível é viver sem fé Quando a solidão se tornar o maior dos gigantes O recurso acabar, nada é como antes Ainda assim é possível, alcançar um milagre Impossível é viver sem fé O justo vive pela fé Ainda assim é possível, alcançar um milagre